Música Como é que está? Música Eu acabei fiz de manhã Nossa Senhora Música Oi! Prazer em te conhecer! Vamos! 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 Não filmei! Vamos! Espectacular! Espectacular! Vamos ali! Olá! Olá! Olha aí, homem! Olha! Olha que deu aí! Boa! 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 Vou bater agora aqui, vou pegar o adesivo pra vocês Só que tá um pouco molhado porque eu passei na água, tá? Aí, ó, bate aí Tá um pouco molhado porque eu passei na água Que vídeo aí que eu tô dando pra ele Um pouquinho mais Desagado, desagado Não, mas nem que queira ligeiro não Valeu, valeu Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí